Amorando e vou no cigarro Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti E vocês cantando também Porque vocês é frio Beleza Eita, coral bonita Te amo, é prima Beleza Te amo, meu amor Você Hoje o céu está Sai de chuva Hoje o céu está tão lindo É primavera Hoje o céu está Vamos mais uma vez, mais uma vez Todo mundo cantando Quando o inverno chegar Eu vou embora Tá bom demais Eu posso até sair Pode voltar Eu quero voltar Eu quero estar junto a ti Já é boatão Porque eu Que beleza, beleza Te amo Coral bonito Te amo Meu amor Você Que beleza Para te dar Trago a sua força Para te dar Trago a sua força Meu amor Meu amor Hoje o céu está Hoje o céu está Sai de chuva Hoje o céu O céu tá bonito Sai de chuva Hoje o céu É primavera É primavera Beleza Obrigado